Todos os colegas, todo mundo do Uber, todos os motoristas vêm com bons olhos na regulamentação porque a gente vai poder trabalhar tranquilo vai poder, que nem sair de casa tranquilo vai poder trabalhar dignamente sem ser perseguido pela IPTC ter emboscadas aí, armadas, que nem a IPTC faz de chamar então a gente vai poder trabalhar tranquilo a nossa família vai ficar tranquilo nossos filhos, tudo a gente não quer entrar nessa polêmica de táxi versus Uber que a nossa intenção não é acabar com os táxis o que a gente conversa entre os colegas é que tem espaço para todos e a gente espera que o melhor serviço sempre prevaleça depois de muita polêmica envolvendo a relação com os taxistas e tendo inclusive sido proibido em Porto Alegre o aplicativo Uber, assim como seus similares estão prestes a serem regulamentados na capital gaúcha o projeto de lei encaminhado pela prefeitura aqui à Câmara prevê a cobrança de taxas mensais a identificação dos veículos e o compartilhamento de dados do aplicativo com a IPTC entre outras medidas muita discussão entre os vereadores sobre qual seria o melhor projeto ou não para regulamentar esses serviços mas e os motoristas de Uber? O que acham de tudo isso? A regulamentação para a gente conseguir sair de casa sabendo que vai voltar com o carro inteiro com a nossa integridade física inteira e que a nossa família fique tranquila enquanto a gente está trabalhando para buscar o nosso dinheiro Então nós temos que ter o cuidado de ter uma regulamentação para que não fique desleal a concorrência dos taxis com os aplicativos no caso Uber mas também não podemos ter uma legislação tão rígida que vá inviabilizar o sistema Claro que nós também temos que ver dentro do projeto de regulamentação e eu não quero adiantar isso porque tem audiência pública no dia 22 de junho, às 19h aqui na Câmara porque nós queremos ouvir tanto os taxistas como a sociedade como as pessoas interessadas ou aquelas pessoas que já estão trabalhando com os aplicativos para tomarmos a nossa decisão Na nossa visão, o projeto em termos gerais é bom só tem os 5 itens que a gente pode discutir e melhorar essa questão o primeiro deles é a taxa fixa de R$ 183 por mês eu não posso pagar R$ 183 fixo sem trabalhar então isso eu acho que é o primeiro o segundo item que a gente vê é a questão da vistoria de seis em seis meses quem me garante que essa vistoria hoje é realizada porque hoje acontece com táxi isso e a gente vê muito táxi ruim rodando aí e essa vistoria não está sendo realizada de forma correta pela EPTC outra, o veículo ser somente de Porto Alegre placa somente de Porto Alegre não precisa porque o veículo hoje já está rodando aqui tem veículo de canoas, tem veículo de cachoeirinha tem veículo de gravataí vem a Porto Alegre todo dia, roda um aqui todo dia e depois vão embora para suas casas de noite e a outra questão é a seguinte que a gente também é placa vermelha a gente não quer colocar placa vermelha nos carros e até também, isso que é uma outra questão que no meu ver eu não quero me organizar em categoria eu não quero sindicato, eu não quero associação eu sou a favor da livre iniciativa o cara quer empreender, quer montar o seu negócio quer fazer, eu acho que o poder público tem que mais é facilitar acho que do ponto de vista também do direito das mulheres de ter direito de escolha, o projeto não avançou eu fiz um projeto criando cotas para as mulheres taxistas e no nosso projeto de regulamentação a gente previa a cota de gênero também porque infelizmente a violência contra a mulher e os casos de assédio, estupro acontecem no transporte público, seletivo também na concessão de serviços como taxa e também por óbvio nesse tipo de aplicativos, então nós precisamos ter medidas que permitam as mulheres escolher o direito de ser conduzidas por outras mulheres eu acho que a principal vantagem que primeiro ele demonstrou era a organização e o atendimento ao cliente segurança também, por causa do gênero ser mulher é muito mais difícil eu até já peguei o Uber com uma mulher e foi muito agradável, me senti muito bem então esse troço de Uber, táxi Uber vs táxi isso não acredito acho que tem campo para todo mundo tem trabalho para todo mundo e quem vai ser ganhando é a população eu acredito que o Uber veio para ficar não só em Porto Alegre como no país e no mundo e muito melhor é a regulamentação do que o trabalho clandestino como está acontecendo eu acredito num primeiro momento os taxistas achavam ruim queriam a proibição eu acho que não é a saída a saída é a regulamentação para que possamos conviver com ambos na cidade e com isso o usuário vai ter uma melhor qualidade do serviço um melhor atendimento